Conviver com outras pessoas nem sempre é uma tarefa fácil. Seja conviver com o cônjuge, filhos, pai ou mãe, irmãos, parentes, amigos, colegas de trabalho, o chefe, os clientes, os fornecedores. Viver em contato com as diferenças pode ser bem desafiador. E é comum se sentir irritado. O inferno são os outros, já diria o filósofo Jean-Paul Sartre. Mas é possível fazer com que esse convívio seja bem mais tranquilo, sem tanta irritação. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu trago sete dicas para você não se sentir irritado com outras pessoas. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Dica número um. Tenha consciência de que quando você se sente irritado com outra pessoa, você está dando poder a essa pessoa. Ninguém pode te causar irritação, a não ser que você permita. O primeiro passo é você se conscientizar de que não é a pessoa que está te irritando. E sim você é que está permitindo ser irritado por ela. Você precisa fortalecer o seu jogo interno. E aí ninguém vai ser capaz de tirar do sério. Dica número dois. Antes de se irritar com qualquer coisa, faça a si mesmo a seguinte pergunta. Daqui dez anos, essa situação vai ter feito alguma diferença na minha vida? Se for algo que não faça diferença alguma, então não se estresse. O simples fato de fazer a si mesmo essa pergunta, daqui dez anos, isso vai fazer diferença na minha vida? Essa simples pergunta pode fazer desaparecer boa parte da sua irritação. Dica número três. Não leve as atitudes dos outros para o lado pessoal, ainda que pareça. Na maioria das vezes, as pessoas fazem coisas irritantes porque elas têm questões internas, problemas pessoais. Talvez seja um problema da própria pessoa e não algo com você. Então não leve para o lado pessoal. Dica número quatro. Aprenda a colocar limites. Você não é obrigado a ser saco de pancadas de ninguém. É importante saber quando dizer não. E até mesmo se afastar, se esse for o caso. Às vezes, o melhor remédio é a distância. E quando você se afasta, você mostra para o outro que você não admite ser pisado. Acredite, muitas vezes, um simples afastamento é muito mais efetivo para fazer alguém passar a te tratar melhor do que fazer um sermão ou enviar um textão ou um áudiozão para essa pessoa. Dica número cinco. Durante um momento de irritação, lembre-se de respirar de forma lenta e profunda para oxigenar seu cérebro e você conseguir tomar boas decisões. A irritação nos faz tomar decisões ruins. Sempre que você estiver irritado ou estressado, lembre-se de respirar de forma calma, lenta e profunda. Inspire profundamente. Aí segure o ar por alguns segundos. E depois, bem devagar, vá soltando. Faça isso várias vezes e você vai perceber que você vai conseguir se acalmar. Dica número seis. Quando vocês tiverem um momento de irritação, se for possível, saia de perto da pessoa que está te irritando até você conseguir se acalmar. Ou se a irritação for pelo WhatsApp, busque não responder na hora. Acalme-se antes de enviar uma resposta. Não tome decisões impulsivas. A raiva faz nublar o nosso raciocínio. E aí é comum falar coisas das quais depois você se arrepende. Na hora da raiva, saia de perto se for possível. E tente se acalmar. Não dê respostas na hora da raiva. Dica número sete. Lembre-se que você também pode ser a pessoa irritante na vida de alguém. Já pensou nisso? Será que você também já deixou alguém irritado? Provavelmente. Às vezes até mesmo sem saber. Nem sempre nós fazemos isso por mal. Então mantenha a humildade e esteja aberto para o diálogo e até para mudanças. Nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. A imperfeição faz parte da condição humana. É preciso ter humildade para admitir que somos imperfeitos. E sempre temos algo que podemos melhorar para melhorar o convívio com as outras pessoas. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido não me irritar com as outras pessoas. Eu decido não me irritar com outras pessoas. Quero aproveitar aqui também para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você é aluno, escreve nos comentários. Eu sou aluno. E coloque o que você está achando sobre o treinamento. E se você ainda não é aluno e te convido a conhecer, você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então não tem desculpa. O link está na descrição do vídeo. E aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos gratuitos sobre autodesenvolvimento. E eu recomendo que você faça maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos que eu tenho aqui no canal. Porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até.